Essa até a Marquezine vai rebolar, hein? Caralho, isso vai dar merda, né? Chega no ouvido daquela gostosa que tu tá olhando a noite toda e fala O DJ tava tocando, só ritmadas, piranha jogando Xota na cara e quem era de fora não entendeu nada Quando ele abaixou o som e a galera gritava assim Putaria com os menores Num baile que é o melhor Putaria com os menores Num baile que é o melhor Colômbia é foda Putaria com os menores Num baile que é o melhor Colômbia é foda Putaria com os menores Colômbia é foda Colômbia é foda Colômbia é foda Colômbia é foda O baile da Colômbia Fumando aquela erva Enquanto ela rebola Ela vai sarrando nela Joga, você dá pra mim sua piranha Whisky com gelo enquanto ela dança Fuma, diz que é que enquanto ela me mama Hoje você vai sentar No bairro da Colômbia Fumando aquela erva Fumando aquela erva Enquanto ela rebola Não vai sarrando nela Colômbia Favela Colômbia Favela Colômbia Favela O menor No baile que é o melhor Colômbia Putaria Putaria Que os menor No baile que é o melhor Colômbia Putaria 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 Putaria